Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra E quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, eu tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, eu tô querendo você Eu tô querendo você Larga tudo e vem me ver E quando você vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa, o povo me chama de beijo safado Eu não quero mais essa vida de farra, tô precisando de dengo, não vê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, eu tô querendo você Eu tô querendo você Larga tudo e vem me ver Lá, 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 Amém